Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uma salva de palmas para os nossos astros! Vamos conhecer... Vê se eles já sabem desde a semana direito aí, né? Ah, é verdade. Está cheiroso. É, mudou, né, agora? Pô, que absurdo, né, que absurdo. Pode lutar. Ah, é um absurdo essa... Você senta aqui, por aqui. Você, por enquanto, fica aqui. Não, é... Ó, 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 fiscal. É falta de respeito aqui, né? Não, então... Nossa... Ali, ó, olha, ó. Não, não, não. Mete multa aí. Não, arrebenta. Arrebenta na multa. Vai, vai. Ô, ô, ô. Peraí, deixa eu perguntar aqui. Tá, tá, tá. Tá fazendo um barulho aqui, ó. Deixa eu perguntar aqui. Fazendo um barulho. Quais são os dias da semana mesmo? NADA! Puta que isso! Tô louco, mano. Peraí. Tava cuidado, né? É. Ô, 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 ô. Que absurdo, mete multa aí. Gente, multa aí. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Silêncio, gente. Pô, vamos respeitar. Pô, é um absurdo. O pessoal tá querendo proteger aqui o teatro, calma. Fica aqui na frente, ó. Mesmo que os quatro aqui, ó. Fica aqui, ó, de frente aqui. Não respeita. É um absurdo, né? É um absurdo. O pessoal não respeita, não. Fica aqui, peraí, ó. Fica de olho aqui, não deixa o pessoal rir. Se rir, aí vocês descem. Vamos lá, em silêncio, peraí. Deixa eu perguntar aqui, peraí. Seu nome? Lá, lá! Lá, lá, lá! Ah, tá puto. O que que dá pra dizer? Lá, lá, lá! Alguém aqui entende alienígena? Alguém entende? Sério? Sou tradutor. Você entendeu o que ele falou? Que sorte. Peraí, peraí. Ó, fiscal! Não, agora perdeu o controle, peraí. Ó, fiscal, peraí, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, volta aqui, velho. Gente, peraí. Absurdo, velho. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, já. Senta ali, fiscal. Pode sentar aí, pode sentar. É, só pra então, faz o seguinte. Pede só pra ele levantar. É, já. É, é, é. Ele tá... Tá bravo, tá bravo. Não, não, ninguém tá entendendo. Fala o que ele tá falando. Ele tá falando que tá puto, porque o pessoal tá rindo, e ele entendeu que era pra ninguém rir. E agora ele tá puto por causa disso, quer avançar em cima do pessoal. E avançar. Acalma, acalma. Então fala. Fala o pessoal parar. Parar de rir, senão ele vai avançar em cima. Ah! Pergunta quantas naves ele veio. Uma nave mãe mais cinco. Uma nave mãe mais cinco. Formou um conglomerado de naves. Formou um conglomerado de naves. Não, mas pede pra ele não invadir. Fala que tem filhancinhas. Fala. 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 Ele falou que não quer entender nada. Ele quer ficar nervoso. Deixa eu falar um negócio. É melhor você pegar leve com ele, senão ele vai destruir tudo, pô. É, fala pra ele acalma. Convence ele a não destruir. Isso. Tranquilo. Sim. Sim. Fala. Somos amigos. Calor. Calor. É foda. Sim. Fala na língua dele. Não, não, não. Mas tá puto comigo agora. Não sei quem ele... Fala. Fala na língua dele. Fala. Fala, mano. Ele vai ficar bravo. Não, não. Você vai se dar mal, velho? Não. Ele veio com nave. Fala assim. Calma. Espera aí. Espera aí. O que ele tá falando, gente? Ele tá falando que a nave dele tá esperando ele aqui, Aqui dentro, aqui em cima, não lá fora. Ah, daqui, a nave tá aqui, a nave mãe. Vai embora, depois vai acabar o churro. Então, peraí, 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 fala assim, ó. Fala pra ele sentar agora, pra ele recalmar. Só pra ele sentar, fala pra ele sentar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar, isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, aqui eu não entendi. Você não entende a nossa língua. Ele não entende o quê? Ele não entende a nossa língua. É, então... Ah... Isso, aí... Só que agora você vai... Ele não entende a gente, você tem que colocar ele pra dormir. Sim. Só que ele não entende a palavra durma, ele só entende se você falar. Quando você falar pra ele durma, ele vai simplesmente dormir. Na língua dele. Mas na língua... Na língua dele, é. Na língua dele, é. Olha, pede pra olhar pros seus olhos. Peraí, tem que ficar do lado aqui pra o pessoal ver. Enfim... Ó salva de palmas, nosso tradutor aqui. Ó. Não vai se gabando não que o Vô Tô ali, olha. Tá aqui. Dá um... Você não acordou, já? Fala pra ele. Na língua, na língua dele. Você tem que falar assim, olha... Inspira profundo, três, um, durma! Entendeu? Tem que fazer forte. Não, mas tem que ir pra cá, vem pra cá. Tem que falar durma na língua dele, só assim. Entendeu? Aí ele entende. Agora sim. Agora foi. Agora sim. Eu acho que ela não é daqui também. Não, agora ficou. Que que é? Puta, é outro... Tchau, tchau.